Aconteceu no ginásio de esportes do SESC de Porto Seguro a 10ª Copa Cacau de Karatê com a participação de atletas de categoria infantil, a Master, com modalidades Catar e Kumite. O evento reuniu competidores de todo o estado e foi realizado pela Terra Mater Karatê Clube sobre a supervisão da Federação Baiana e Confederação Brasileira de Karatê. Esse evento é a Copa Cacau de Karatê, que é realizada há mais de 20 anos e a cada dois anos é uma cidade do estado da Bahia e esse ano foi sediado aqui em Porto Seguro. Nós hoje estamos trazendo aqui para o evento da Copa Cacau de crianças, kids, a crianças de 6 a 10 anos e até maiores adultos também. Ou seja, nós vamos ter todas as categorias de kids, que é 3 anos e meio, 4 aninhos, até adultos de seus 30 anos. Essa Copa foi de tal forma sedimentadora da arte aqui na região que foi a porta para que o professor Carlos Vieira fosse da seleção baiana. Ele nasceu na Copa Cacau e foi descoberto na Copa Cacau, assim como outros atletas. É um evento que representa toda a potência do Karatê no estado da Bahia. O professor Carlos Vieira, juntamente com a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, está de parabéns pela realização desse evento. E cada dia que essa Copa Cacau vem se evoluindo, você vê a expectativa é muito grande. E a realização desse evento esse ano foi assim, um marco. Hoje participar, estar aqui presente é realmente muita alegria ver tantas crianças, jovens, adolescentes, adultos participando. E eu falei há pouco na minha abertura aqui, na abertura que eu participei, que é o futuro do nosso país que está aqui. Apoiamos muito o esporte da nossa cidade, mas devemos fazer muito mais. Infelizmente a gente não tem como abraçar a todos, mas estamos dentro das possibilidades, apoiando a todas as modalidades que já estão nos representando há muito tempo em outros países, como o Matheus. A SCABA a gente tem hoje, foi a primeira academia da Bahia fundada pelo nosso mestre Nunes Caribé. E hoje estamos aqui representando a SCABA, que é a Associação do Karatê da Bahia, com a equipe, tornando, trouxemos 11 atletas para participar desse lindo evento, está sendo organizado aqui em Porto Seguro. A sensação é a melhor do mundo. É a cidade-mãe do país, onde é a capital do Brasil, praticamente, a primeira capital do Brasil. Então, além da emoção de você estar participando de um evento de Karatê, que é o que a gente vive, é estar no berço do descobrimento. Então, é importante, é uma história que vai ficar marcada. Fazer Karatê faz parte da vida, é uma filosofia de vida na vida daquele que faz Karatê. E a sensação, só você estar aqui dentro para saber. Muito bom, maravilhosa. Ele veio treinando há três anos para isso, né? Então, é gratificante estar aqui e participar de um evento com tamanha organização. A gente está muito feliz e muito emocionado. A minha luta hoje foi muito difícil, porque foi de 1 a 0. E essa luta foi mais difícil do que eu já lutei. Um orgulho imenso. E eu também só tenho que agradecer a Deus, né? Porque foi um dom. Ele já nasceu com esse dom. Então, para mim, eu me sinto satisfeita e agradecida, né? Por tudo isso. Ele está dedicado, né? Também nem só pelas vitórias e pelo orgulho meu. Ele é muito dedicado. E é mérito dele. Eu acho que todos os eventos de disputas, em geral, do esporte, em geral, é importante para todos. Para a criança, para o jovem, para o adulto, todos. Principalmente para Porto Seguro, que é a terra mãe do Brasil. E uma cidade onde tem toda a infraestrutura hoje para abrigar qualquer tipo de evento. O SESC, ele apoia qualquer tipo de iniciativa esportiva, porque é um dos programas que o SESC atua e trabalha. Uma ação que a gente propôs como contrapartida para o uso do espaço foi a doação de alimentos para o programa Mesa Brasil. A gente tem a expectativa de que o evento como um todo arrecade em torno de duas toneladas de alimento que vão se converter em benefício para instituições do próprio território, do próprio município de Porto Seguro. URB 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 URB